Ah, vai ter greve, não vai ter greve. Tomara Deus que cheguemos a um acordo, que tenhamos capacidade de discutir as necessidades de lado a lado e chegarmos a um resultado razoável, né, aqui na cidade de Bauru, em qualquer lugar. E a prefeita Suelen Rosin, vocês lembram que ontem nós falamos da passeata, da manifestação dos servidores públicos que estão pleiteando um determinado reajuste, 25% e fechado em copas a administração. A prefeita, ela mandou um ofício, um documento timbrado, assinado, carimbado para o sindicato dos servidores municipais. O que que ela pede nesse documento, seu Leandro Marques? Oi, Rodrigo, boa tarde para você e a todo mundo que segue com a gente aqui no nosso Balanço Geral. A prefeita de Bauru, Suelen Rosin, está solicitando uma reunião com o sindicato da categoria para falar sobre essas reivindicações que estão sendo apresentadas. O SINCERME recebeu esse ofício e a previsão é de que essa reunião aconteça amanhã na Prefeitura Municipal, às 5h30 da tarde. De acordo com o José Francisco Martins, presidente do SINCERME, a esperança é de que seja apresentada ao menos uma proposta referente às cláusulas salariais reivindicadas, como você disse, um valor de 25% no salário dos servidores públicos municipais. Considerando que, de acordo com ele, a Prefeitura já teve muito tempo para fazer as análises e medir esses impactos. De acordo com ele, o salário está defasado, por isso eles pedem esse reajuste de 25%. Só para a gente entender o valor que foi definido em Assembleia no dia 26 de janeiro e protocolado no dia 9 de fevereiro. Como você citou, os servidores públicos municipais, ou melhor, vêm se reunindo, cobrando esse reajuste de 25% para chamar atenção para esse problema, que contou com a presença também nessa manifestação de diversos parlamentares, servidores ativos e inativos e de diversas pastas da administração pública. A gente segue acompanhando porque esse ofício encaminhado para essa reunião de amanhã, às 5h30 da tarde, com certeza, saindo dessa reunião, nós teremos alguma resposta sobre toda essa situação e qual a decisão que a Prefeita Suelen Rosin vai tomar quanto a esse reajuste que já foi definido em Assembleia, Rodrigo.